Você está brincando? O canal já era para eu ter trazido um monte de vezes Mas... Nossa! Desculpa! Mata ela! Ok, eu estava atirando no pé dela Da hora Headshot no pé agora É, Headshot no pé Galera, esse modo é de destruição Eu e o Lucas estarão na mesma equipe Nós dois contra um Eu sou noob Ela tem arma boa Tem? Eu não vi qual é a arma dela É uma pena ver É aquela que tem leizinho E aquela que tem leizinho tem uma mira Não sei se você já jogou com ela Não Você vai jogar Caramba! Não pode nem andar Nossa, a gente quer passear pelo mapa Não é nob Vai na frente Nossa, da hora Ela está ali Vai Eu vou desativando Vai, 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 vai Não! Não! Morri Somos demais! Estamos com sorte hoje! Vamos junto ou cada um fique no negócio? Melhor a gente ir junto que ela está com uma arma É Vamos para aqui agora Mas é cagona, minha mulher É Nossa, o que que eu fiz? Ah, não é isso! Essa aqui, aquela aqui Vai, mata, mata! De onde é que essa mulher apareceu? Jesus! Mas galera, sabe porque eu não matei? É porque eu respeito as mulheres É respeito, é galera, é respeito Vocês tem que ter respeito com as pessoas Res-peito Eu estou com medo de ela aparecer aqui em cima Eu acho que ela desceu aqui É, meu Não, o que eu sei de ter Ser cavaleiro Agora eu vou jogar Pa Craceta E com o cara bater na minha porta Beleza Acho que está pedindo alguma coisa Eu estou com medo aqui Já estou com a bomba aqui Pra Hum Ah, ela está livre Acho que ir na B Vai pro B Ah Onde é o B? Onde é que ficou B? Aqui, ó Ah, tá Então vamos Vai, vai, vai Ou está no A? Ai Está no A, está no A Está no A Está no A Está no A? Como você sabe? Porque ela está perto Cara, é para você Ah, está no A A gente não matou ninguém aqui Uh Não Taca a bomba Estou vendo a tua visão Taca a bomba Nossa Palmas para mim Todos Palmas para mim Palmas Foi um lance muito incrível Merece Sinceramente Minha rainha Uh Galera Bem-vindo ao vídeo Noob tentando jogar Vamos lá Noob tentando jogar Vamos lá Eu sou aquele sargento corrupto, né? Que não Teve treinamento Teve nada Toma Matou? Matei, ó Matei, tá Toca Ah, chega por trás De sacanagem, né? Eu pensei que ele estava na sua frente Hum Eu estou olhando lá pra frente Cadê o cara? Noob tentando jogar Noob tentando jogar Noob tentando jogar, galera Dupla de noobs É, dupla de noob 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 Ah, os caras tiram tudo por trás, meu Sacanagem Tá vivo ainda? Eu saí correndo Ah Matei Nossa Você não morreu não Não Matei Double kill, ae Tipo, eu não fiz porcaria nenhuma Eu pensei que ele ia matar a outra Quando eu vejo o Lucas matou Então assim Tá Eu acho que ele vai pro ar Ah, então vai Ah Caramba A gente vai ter que voltar Ai, a mulher aí, ó Ô Fênix É Olha aqui Para com isso Vambora Por isso que eu não mato Ai Pula aqui, ó Não, tem que carregar Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Matei Boa Eu Fênix é bom de pistola Sem que vocês me entendam É Bom Vambora Vambora Vem logo Eu tô aprimorando meus conhecimentos na pistola, ó Opa Opa Assusto Tá chorando mal aqui? Eles foram pro outro lado Que que foi isso? Foi eu Ah, tá Você peidou? É, eu vou peidar aqui, ó Caramba É potência Ah Caramba Tá no B, né? Não tá Não tá Não tá Não tá Não tá Fica com a bomba na mão Ah, legal, você caiu Ai Também caiu Nossa, eu pensei que eu tinha matado com a bomba Eu matei Aham Tá bom, o Lucas vai longe 3 contra 1 Aham Lucas vai longe Mas se você tacasse a bomba, hein Ia ser mais kill Ok, let's go No meu primeiro vídeo de point blank eu também comecei perdendo, tá? Então eu não comecei, não precisa ficar triste, não Caramba, tem todo mundo aqui Todo mundo tá na, tá, perto do ar Tá atrás, ai Não Toma, toma Uh Os noobs jogando Então galera, o vídeo vai ficar por aqui O vídeo, eu não sei quantos minutos ficou o vídeo, na verdade Hum Bom, então Lucas, valeu por ter participado Opa, se precisar, só falar Galera, se você gostou, dê um gostei Adicione aos favoritos Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal do Lucas Que está na descrição do vídeo Então é isso Até a próxima, falou Tchau 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 Tchau